Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os personagens que derrotariam o Sentinela. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Doomsday ou Apocalipse da DC Comics. Pra começo de conversa, os atributos do Apocalipse são levemente superiores ao do Sentinela. Independente que o Sentinela possa distorcer o tempo e espaço correndo, o Apocalipse já encarou indivíduos que se movem em velocidades extremas, como o Superman, que em um dos seus maiores feitos de velocidade conseguiu correr 50 decilhões de vezes a velocidade da luz, além dele já ter peitado o Flash. Somado ao seu grande fator de cura, adaptação reativa e ausência de órgãos internos, quanto mais a luta se estendesse, mais poderoso e adaptado o Apocalipse estaria e menos chances o Sentinela poderia vencer. A única forma que eu penso que o Sentinela poderia vencê-lo é se ele o desintegrasse por completo com seu controle atômico molecular. Mas ele teria que fazer isso no começo da luta, coisa que ele não faria. E quando ele decidir isso fazer, talvez fosse tarde demais. E eu também acredito que não funcionaria seu controle atômico, pois ele já foi golpeado pela Espada da Mulher Maravilha, que comprovadamente pode cortar entre os átomos, e mesmo assim ele não se machucou e não aconteceu nada com ele. The Mifield de Shin Megami Tensei III. Independente se ele escolhe o caminho do bem, o caminho do mal ou o caminho neutro, ele ainda é incrivelmente poderoso e teria condição de derrotar o Sentinela. Porque em uma visão geral, ele pode ter controle sobre o tempo, controle sobre a realidade, controle espacial, negação de habilidades, pode matar até mesmo aqueles que não podem ser mortos, pode contrariar conceitos e destruir os mesmos, tem fator de cura, tem controle mental. Esse anteriormente mencionado poderia afetar basicamente a mente do Robert Reynolds, principalmente se fosse a versão mais instável dele. Tem controle mental, é um mestre supremo da magia, praticamente um deus, acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Caçador de Marte, eu não duvido se você me disser, não, mas o Sentinela é mais rápido, é mais forte, é mais durável, é mais não sei o que. Sim, 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 tudo bem, tudo bem, só não duvido. Só que tem um poder que seria completamente incisivo em cima do Sentinela, seria a telepatia do Caçador de Marte. Ele poderia desligar a mente ou paralisar o Robert Reynolds, poderia levar seus traumas à tona, o que bagunçaria pra caramba seus poderes, e já foi mostrado várias vezes que a sua principal fraqueza é a sua mente quebrada. E essa tarefa não seria difícil para um dos maiores telepatas da DC Comics. A Altight Recreator, ela basicamente decide quem vai existir e quem vai ter os poderes, ou que criações ganharão vida. E ela basicamente poderia fazer o que quiser com o Robert Reynolds, poderia arrancar seus poderes, poderia curar a sua mente psicótica, poderia matá-lo de vez e reescrever o universo para que ele não volte. Poderia colocar uma cassetada de condições, o que diminuiria seus poderes, e por aí vai. Elder God Demon Bane, ou Deus Antigo Demon Bane, Apesar de eu achar que o Demon Bane base é aquele que pode destruir infinitos universos, pode banir entidades, pode remover poderes, já daria conta do Sentinela, eu decidi pegar a forma mais poderosa do Demon Bane para que não sobe pedra sobre pedra. Como seu nome já diz, ele se tornou um deus, transcendendo toda a realidade multiverso, e alcançando níveis que nem mesmo podem ser calculados, e até mesmo conseguiu derrotar deuses mais antigos e experientes que ele, em que de vários outros deuses, somente dois sobreviveram a sua cólera, e ele ainda tem outros poderes, além de ser capaz de destruir infinitos universos, banir entidades. Ele também manipula outras forças multiversais, como os campos quânticos, os campos dos conceitos, os campos da realidade, e por aí vai. Spectro Overvoid, não temos muitas informações sobre essa forma, e ele surgiu numa história meio isolada da cronologia da DC Comics, mas o que fica subentendido é que essa forma seria muito poderosa, porque primeiros temos Hal Jordan, que é o maior detentor da força de vontade, ficando atrás apenas do Superman, e que pode fazer coisas incríveis, principalmente com o poder do Lanterna Verde e os poderes que ele adquiriu quando era para a Lax, além de ter os poderes do espectro, que é a força e a fúria de Deus, imbuídas em uma entidade própria que pode fazer coisas incríveis, e é considerado um dos maiores usuários de magia da DC Comics, e ainda por cima o Overvoid. Resumindo bastante, ele é a representação do vazio e das páginas em branco dos quadrinhos, sendo considerado o pai dos monitores e do anti-monitor. Agora imagina uma fusão de Hal Jordan, Spectro e o Overvoid, ele basicamente transcede todos os limites e cálculos possíveis, coisa que eu acho que o Sentinel não está preparado para enfrentar. Lei da Identidade ou Law of Identity de Ishiban Yoshiro no Daimao. Ela é basicamente a encarnação de Deus de seu universo, podendo fazer praticamente o que ela quiser, pode ter qualquer poder que ela julgar necessário, entre eles está controle elemental, controle de alma, controle de mente, causalidades, manipulação de conceitos, podendo até banir e destruir os mesmos, mesmo que eles sejam conceitos vitais, tipo a morte, e por aí vai, coisa que o Sentinela duvida que conseguiria fazer. Azatov, em retrospectiva, parece que ele está aparecendo pra caramba aqui no canal, mas basicamente ele é considerado a criatura mais poderosa do mundo de Lovecraft. Para começo de conversa, todo o universo e a existência não passa de um sonho de Azatov, que se caso ele acordar ou ser morto, ele basicamente destruirá tudo, ele pode manipular as coisas, tudo está sob seu controle. E dentre outros poderes, e como se não bastasse, a simples presença de Azatov já poderia levar a mente já quebrada de Robert Reynolds à loucura. O Criador de Umineco, basicamente, é o Deus criador de todo o universo de Umineco, sendo praticamente onipotente, onisciente, onipresente, pode fazer o que ele bem quiser, pode ter praticamente qualquer poder que queira, nada nem ninguém está acima dele, e eu não preciso dizer que o Sentinela não tem chance contra ele. Erwin Luvitar, no mundo de Tolkien, ele é o Deus criador de todo o universo da Terra-média, que criou tudo e enxerga tudo com apenas um pensamento. Ele reside em um plano que nenhum ser pode alcançar e sequer pode entender, além disso, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E lutar com o Sentinela seria impossível, porque ele simplesmente poderia desejar que o Sentinela não existisse e manipular os eventos para que ele jamais nasça novamente. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso goste dos meus estacionais. Tchau!